Música Começamos hoje falando de um tema comum no cultivo do café, a poda do cafezal. É uma prática conservacionista da lavoura, mas sem dúvida muito importante. Um dos principais motivos para a poda é o excesso de tamanho e o comprometimento do espaço entre as plantas. A poda também é recomendada quando a planta sofreu queimadas em decorrência de geadas, quando está com deficiência ou desequilíbrio nutricional e ainda quando o cafeiro está com idade superior a 10 anos. Veja. De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Procafé, 7 em cada 10 lavouras estão em idade de poda. Também está relacionada a característica da cafeicultura, que é o ciclo bianual. O que acontece? Dentro daquele levantamento que nós falamos, nós temos 72% das lavouras que estão em idade de poda. Porém, a hora que nós vamos ver o uso da poda, corresponde a 7% dessas lavouras só. Ou seja, o produtor não usa. Pior do que isso, o que acontece? O produtor não usa a poda e muitas vezes ele faz na hora errada. Então, ele faz uma poda na hora errada que compromete essa produtividade dele e aí ele começa a achar que a poda não é um bom negócio. Mas não é. Primeiro, poda hoje é indispensável na cafeicultura moderna. Não tem como a gente pensar numa cafeicultura produtiva, lucrativa, se a gente não pensar em poda. E essa poda principal, o que eu falo? Que é a poda de safra zero. Onde a gente vai fazer o esqueletamento e o desponte. Um ano a gente não produz nada, no outro ano a gente tira o máximo que a gente puder de produtividade. E a gente vem encontrando produtividade aí fácil, fácil, de 80, 90, 100. Dependendo da região, a região mais quente, que o café cresce mais, 110, 115 sacos por hectare. Só que o que o produtor tem que levar em consideração? Vamos fazer a poda? Vamos. Mas vamos fazer ela na época certa. Então, esse período, ele não é muito distante. Se a gente pensar numa poda até meados de agosto, pensar ela em outubro, novembro. Mas a diferença de crescimento do ramo é muito grande e reflete em perdas aí de 20, 30% de produtividade. O que é muita coisa, né? Muito significante. Porém, o que a gente vê hoje? Tem muitas pessoas que fazem a poda, mas não fazem a desbrota. E o que nós do Procafé pregamos é o seguinte. A desbrota mal feita ou não fazer a desbrota é o primeiro passo para você perder sua lavoura de café. Muitos produtores perdem a sua lavoura, perdem o seu negócio por falta da desbrota. Por quê? Porque eles acham que a desbrota é algo caro, é algo oneroso. E realmente é. A gente tem um desembolso grande. Mas o retorno em produtividade, Sérgio, é muito maior. Então, é algo que se paga e sobra dinheiro. E uma desbrota bem feita, seguido depois de uma época, de um período de podas, na época certa, isso faz você ter um aumento de produtividade e uma lavoura mais longeva. É uma lavoura que dura muito mais. A gente sabe que o custo de implantação de uma lavoura é alto. Então, nada melhor do que você fazer a sua lavoura durar o máximo de tempo possível, desde que ela seja muito produtiva. E isso você consegue como? Desbrota bem feita, desde a época da sua lavoura do plantio, lavoura nova, seguindo de podas bem feitas, programadas, com esse tratamento de desbrota, para poder aumentar a produtividade e longevidade da sua lavoura. O cafeicultor terá melhores resultados, tomando sempre cuidados simples, mas constantes e com a orientação correta. O que a gente tem que tomar cuidado é que o broto, como diria o produto, vamos falar na linguagem do produtor, o broto ladrão, você não pode deixar. O pé de café é uma árvore, um arbusto de um caule e esse que você tem que deixar, que seria o ramo ortotrópico. Todos os brotos ladrões a gente tira, a gente tira aquilo, porque no final ele vai fechando e embatumando a planta, a planta fica bonita, fica cheia de folha, mas ela não dá café, ela só dá café do lado de fora. E a gente brinca que o que vai para a cooperativa é café, não é folha. Então você tem que produzir café. Então essa tirada desses ramos, e quando você faz a poda e faz o decote, a parte de cima da planta, aqueles ramos, aqueles brotos que saem, fazer uma condução de um, dois brotos por planta, não deixar mais que isso, porque isso também vai prejudicar. A hora que a planta perde energia para crescer esse broto, e aí enquanto ela poderia estar tendo crescimento lateral para produzir mais. Então o cuidado é esse, não deixar o broto ladrão, nenhum, fazer essa desrama total, e quando fizer o desponte em cima, fizer o decote, deixar de um a dois brotos por planta no máximo. Sem dúvida, dicas importantes. O trabalho de análise e orientação da Fundação Procafé é fundamental para o melhor desempenho da cafeicultura no país. Música 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 Música